Ó galera, a feminha, eu não critico quem gosta de capa né, mas eu não gosto, eu não sei, nunca me dei bem com capa Mas é, a coleirinha tá ali né, do lado da gaiola de passeio e a fêmea dela tá ali ó, ela tá cantando Lembrando galera, a coleirinha tá fria viu, a coleirinha tá fria Eu até quero que ela troque de pena logo pra quando começar a temporada né, ela tá firme né Ó o jeito que eu transporto a coleira maranata, o trincaferro é sempre assim ó, olhando tudo né, observando tudo É que meus passarinhos, como eu tenho muito tempo pra me dedicar a eles, então eu tô sempre andando com eles, então eles não assustam com quase nada, entendeu Aí eles já são acostumados com a rotina do dia a dia né, então por isso que eu ando com eles assim e eles não assustam O trincaferro maranata também é do mesmo jeito, eu ando com ele assim, ele passa perto de cachorro, não tá nem aí, gente de chapéu, boné, senhor de bengala E aí eu acostumo com tudo né, é isso aí galera, lembrando né, o passarinho ele não pode ficar preso lá na tua casa sem passear Mas quando for passear tem que saber, tem que passear com responsabilidade né, aí pra você ver, a coleirinha tá tudo feliz, vai voltar agora pra casa né, chegou aqui, cantou ali na árvore Agora eu vou levar ela embora, sem ser intimidado e sem intimidar ninguém Ela cantou por cantar né, e eu creio assim que o passarinho ele tá cantando satisfeito né, ele vai voltar pro prego dele com autoestima Pô, saí, tomei meu banho, né, voltei, tô em paz né, e aí o passarinho fica com vontade de passear de novo né, agora quando você pega ele e já põe direto na cara de dois, três Isso não serve nada, serve mais pra desgastar, e lembrando galera, o que vale mesmo é quando o juiz fala valendo, não é mesmo? Canta aí nego, canta aí que eu já vou encerrar esse vídeo nego Bora, bora, bora Ela não vai cantar não, porque ela tá... Mas é assim mesmo galera, forte abraço, Deus abençoe, espero que essas dicas aí serviu pra você de aprendizado, tá? Aí ó, ela cantando Forte abraço, Deus abençoe, e é isso aí galera, uma ótima semana em Cristo Jesus Forte abraço